Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu rindo é um negócio seguinte, estamos aqui de tanque. Vamos testar aqui o Siga, mano. Acabei de tentar testar ele aqui, não deu muito certo. Mas agora vai. Agora vai. Olha o tamanzinho deles, mano. São pequenininhos. Pequenininhos. E tá tarde esse mapa aqui agora? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar vencer aqui, velho. Estamos no SA aqui, infelizmente. Infelizmente estamos no SA. Fazer o quê? Deixa eu receber meu seguro e comprar você. Pode ser? O Zorek é foda? Nunca mais vi o Zorek, mano. Nunca mais, ainda bem, né? Acho que algo positivo aí, nunca mais ter visto o Zorek. E aí, meu trutinha? Esse saco, pessoal. O Sigma foi bufado no shield dele. Tá mais rápido agora o shieldzinho dele. E os poucos bonecos foram bufados aí. O Zorek é safado aí. Agora a gente já tá com o meu hard counter aqui já, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Esse bicho doido aqui, velho. Não tô vendo. Oi? É do meu time. Pensei que era dos caras. Vou rir. Pessoal, dá uma força aí pra nós, velho. Me descobriram. Vambora, vambora, vambora. Infelizmente, desse Ray, mano. Esse Ray é um peligro. Errei a véia. Clarinha, agora eu vou matar, mano. Vai correr não, meu parceiro. Ele matou o doidinho ainda. É, tem que voltar aqui, né? Ai, me lasquei. Sai, cara. Socorro. Hehehehe. Me dê help. Vortemos. Sobrupt. Então, qual é o esquema que você vai pegar? For o Genji ou da Marcia? Você dá o Marcia, né, velho? Eu não vou pegar o Genji, não, mano. Eu não peguei lá no comecinho. Nunca mais vou pegar, velho. Já entrou na minha mente que eu nunca mais vou ter aquela skin lá. Se bem que agora eu tô pensando. Porque eu nunca vou usar o da Marcia, mano. A Marcia é um boneco que eu nunca uso. Será que eu não pego o da Marcia, mano? Será, pessoal? Eu não tenho só do... Hehehehe. E aí, cara? Beleza. Cheguei, família. Eu vou morrer. Tulei, tulei, tulei. Tulei, tropinha. Eu ia fazer algo legal, mas não deu muito certo. Tulei, não, mano. Matei o cara aqui ainda. Isso aí, maluco. Ah, então você veio pra baixo, então, cara? Mano, tá travando tudo aqui, velho. Não sei se ele não tá tancando, não. Caiu o soco, então. Tiveu o hack aqui, pessoal. Peraí, mano. O hack de não cair FPS. Aí. Nice. Mas o bolinha tá bom, pô. Os moleques devem estar gostando, ó. Eu ouvi o pessoal falando mal dele, velho. Oxe, o cara entrando no ar, velho. Eu vou de Kiriko. E não é que tem ult, né? Vou deixar o shield aqui preparado pra ele. Ih, falhou meu shield. Foi pro lado. É, e lascou tudo. Aí, lascou. Tô facinha, tá perdoada. O que vocês tão falando aí, mano? O que vocês tão falando aí? I'm glad. Galera, é o negócio seguinte. Bora por aqui. Ainda não podemos ir por lá. É nóis, vence. Aí, ó. Um shield meio louquinho pra vocês aí. Então, bora. Tá todo mundo aqui? Vamos por aqui, então. Byron Initialize. Ih, cara, você não... Ih, tá ferrado. Cuidado aí, meu parceiro. Sai daí, cara. Vai morrer. É, mano. O que matou aqui? HP? Eu tô full já, mano. Esse doidão tá aí no... Mano, o que é que ele tá aí? Ó, pedrada. O que é que você viu, cara? Saiu, ainda bem. Saiu, não. O que é que ele tá fazendo sozinho aqui, velho? Eles viram o poderoso tanque aqui. Não vieram pra me ajudar. Valeu, tiozão. Você tava com fome. Tô vindo por aqui. Não, por aqui. Errei, eu perdi. Ah, não. Tá por aqui, sim. Ei, tiozão. Peguei o Reingras aqui, velho. Dá pra tancar. Será que o meu shield dá? Ah, meu shield atrapalha o tiro do boneco meu. Que bagunça é essa, doido? Larga o meu bastion, cara. Larga aí o meu bastion. Larga aí o meu bastion. Aí, foi. É uma partida ontem, hein? Meu duo. Ele perdeu, se formou uns 20k de dano. Nossa, eu tenho que fazer isso de bolinha. Você é doido, mano? Meia hora de partida, quando é assim. Com o Sokura Barata. Perdoei o Gu pela falsidade dele. Não sei lá o que vocês estão falando aí. Sai fora, cara. Esse aqui é o shield divertido, pessoal. Só aprende isso aí quando você é pro play, velho. O shield divertido. Be harder. Ei, tiozão. Olha aí, velho. Ai, mano. Pra que é isso, velho? Me trocaram aqui, doido. Consegui da subidagem. Bebemos. Boa, Reinhardt. Boa, mano. Vem pra cima mesmo e esquece o ponto, velho. É isso mesmo. Assim que se joga. É isso aí, pessoal. Estamos vencendo aqui, velho. Por enquanto. Por enquanto. Não sabia que pegava. O que vocês estão falando aí? Ah, você está falando das skins? Vou comprar do Hanzo, porque eu sou main dele. Mano, aquela do Hanzo eu tenho, mas nem uso, velho. Eu acho que ela tem muito efeito nela, que acaba atrapalhando. Eu não curto bonequinho skin, na real, que atrapalha, velho. Eu gosto de algo mais clean, que... Eu consegui me concentrar só na partida. Qual a hora que tem, sei lá, um negocinho piscando, brilhando a mais ali, já atrapalha. Uma coisa que eu percebi, pessoal, é que essa da Mercy, ela já tem mais coisa pra você modificar, né? Sendo que as três passadas não tiveram, mano. Era só mais skin com recolor. Será que vão voltar, mano, a fazer umas skins mais bem boladas? Mítica? E não só recolor? Então, tô pensando, pessoal. Mercy ou Genji? Faz uma enquete? Eu não, mano. Eu vou escolher a que eu quero, velho. Não que os outros querem, tá doido? Pegada Mercy? Não merece. Pra mim não muda tanto. O cara não tem tanque, não? O cara não picou, velho. Tinha uma pressão. Pensa, pressão, neném. Pedrada. O tanque não tancou. Não tanquei. E quentei. Ele foi pegar o cafezinho dele. Eu tenho o Ren, ela. Eu tenho o Ren. Bora voltar. E, gente, a gente é um noob. Coitado, cara, mano. Der, peraí. Darth Razor. Olha, o Ren desse tá xingando o feijóquinha. Tão xingando o feijóquinha. Ai, pegou o gordão, mano. Ferrou. Sai, cara. Sai. Ai, bota. Cuidado aí, galerinha. Cuidado aí, velho. Bota o gordão, tem que ter. Cuidado. Agora nós vai. Agora nós vai. Tá sem o negocinho dele. Vai fora, cara. Acertando aí, doido. Mano, tá rolando uma mosca do capa do mundo aqui na... Aqui de fundo, velho. Liminada a mosca do capa do mundo. Cara, tamo uma ultarda, então. Matei o outro ainda. É, o tanque dos caras já sentiu a pressão. Tô com uma morte só, velho. Como que é desbalanceado esse servidor aqui, né, pessoal? Olha só. Os caras não conseguem fazer nada, velho. Enão jogando de tanque. Até que eu tô gravando aqui, mano. Fazendo vídeo pro YouTube. Eu sou youtuber, velho. Por isso que eu tô gravando um grande tanque aqui. Eu estou a gravar. Até sem cura. Só mato, só mato, só mato. Faço uma parte de vocês. Errei as pedrinhas. Matei-mos, matei-mos. Cadê eu... Matei-ma-ma-ma-da-meada. Sacanaba em algum lugar. O velho olha pra trás, velho. Ih, seu braço saiu. Perdemos ainda, galerinha. Olha como faz pra... Perdemos a partida ganha, velho. Como que a gente perdeu isso aqui, velho? Meu Deus do céu. What the fuck, bicho? Capitão BR. Perdemos, galerinha. Olha só que beleza. Bola dos caras. Tens muito trabalho de comunicação? Eu tenho, mano. Temos mal ido agora. Ui, vou pegar um hard counter aqui. O que acontece? Olê, 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 olê. Ficou aí, meu truta. Por favor. Ai, mano. Acabei de falar que se eu for desbalanceado, a gente vai lá e perde. Demandecer mais bonito e efeito que é do Genji. Não acho não, mano. Do Genji acho foda, velho. Eu não gosto de... Skinzinho com muito efeito, velho. Opa, eu preciso dessa ajuda, velho. I need your help. I need you help me. Eu fui pra cima aqui. Não confio na minha cura. Aí, Joaquim, tá bagaçando. Mano, por isso que ele pegou o Widow, velho. Pra não fazer nada, bicho. Tamo sem dano agora pra matar o Widow. Ai, que beleza. Tem uma Widow e tem uma sombra. Vou matar nunca essa oriça aqui. Tem um Winton. Não dá pra ficar ali, velho. Eu tô devendo muito dano. Mano, cura, velho. E... Vou trocar de novo aqui, velho. Isso aqui não vai dar. O Batista não vai me curar. O outro ali também não tá me curando. Troca esses DPS aí, trocado. Meu Deus, velho. Eu tenho um Voice sem querer aqui. Minha nota foi aqui. Mano, um time desses estão levando o ponto, velho. Meu Deus. Meu Deus. Já saiu aqui. Deixa eu empurrar. Foi empurrado, velho. Olha essa gordinha também. Vamos encerrar aqui. Vai. É, agora complicou a situação. Tô preso aqui, velho. Me curem, pessoal. Me curem. Tô sem coisa aqui, velho. Vai lá, cara. Bagaça. Fazer... Tá mortado aqui, mano. Pessoal, deixa eu dar S9 aí não, velho. Que eu tô aqui bagaçando. Se deram S9 aí, eu ia ficar muito triste. Ué. Ai, você morreu ainda, mano. Você tá de sacanagem, né? O Nickors. Esse cara levaria com dois minutos, velho. Vai pro seu ator aqui. Você pegou uma... Vão pra encontrar as áreas, cara. Uai, mamata. Peraí, peraí, peritizão. Tenho um presentinho pra você. Me travou aqui, velho. Eu falo que esses efeitos travam tudo, mano. Tudo mal otimizado. Travou aqui. O cara lutou. O mamata me travou. O meu PC. Utei e travei o PC do meu amiguinho. Olha no que deu. Vou o hack de novo aqui, mano. Não caí aí. FPS. Olha aí. Mano, o cara lutou aqui de ramata e travou aqui. Na hora. Tirem em mim, cara. Por favor. Me atirem. Rapaz, bagacema, doido. Que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso. Bagacema, doido. Desenvolviu a partida. Relax, mano. Tudo sob controle. Você colocou pressão? É hard counter, né, mano? Hard counter. Por isso é chato. Vai pra... Arnterar. Os caras têm o tipo de hora, hein? Ai. Não está mais sob controle. Ai, dei coisa pro cara ali, mano. Ah, Florzinha, você ficou no... Florzinha fez a ultima e burra do mundo aqui, mano. Pocoyo, dá TP em mim. Agora corre, Pocoyo. Deixa que eu tampo. Já está sem recall, velho. Sai da frente, Amato. Não está querendo você, não, cara. Sai da frente, meu. Sai da frente. Sume daqui, meu. Sume daqui. Que louco é isso, rapaziada? Maior comédia. Lembrei que eu não faço emote, mano. É o C. Venciamos, galerinha. Venciamos, mano. Não uso jeep. Rain meme. Pessoal, isso aqui não tem no NA, velho. Isso aqui não tem no NA, mano. Tem sim, mas é pouco. Isso aqui não tem no saco quando acaba a partida. Ou no meio da partida. Joaquim, acho que é BR. É, tamo no SA aqui, mano. Deixa o like no vídeo. Aí, ó. O Gu mandou a boa aqui pra nós. Mas sim, pessoal. Testamos um pouquinho do Sigma aqui. Foi bufado no shield dele. Mas é que lá, né, pessoal. Tem que trocar, senão você perde. É isso. Counter Watch. Beleza, pessoal. Até mais. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí